O console portátil Ambernic RG503 ficou disponível no AliExpress essa madrugada e graças à comunidade RetroGamer a gente já encontrou algumas formas de comprar ali mais barato é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo antes que eu esqueça já deixa aqui o like porque parece óbvio mas tinha membro veterano lá no meu Discord que já tava quase comprando pelo preço cheio então se você tá pensando em comprar o RG503 ou conhece alguém que tá querendo comprar lembra sempre a pessoa que tem cupom da loja e cupom que eles disponibilizaram aqui então vamos ver, o preço tá R$7,49, seleciona aqui o mais barato e olha só, muita gente deixa passar batido porque não sabe que tem que clicar aqui mas também nessa faixinha amarela R$73 de desconto então confia em mim, clica aqui nela, copia esse código, pega esse cupom só tem mais 10 disponíveis no momento que eu tô gravando esse vídeo de repente na hora que eu postar ele já esgotou mas é muito provável que ele volte a ficar disponível nos próximos dias olha só o preço que ele já tá R$6,75 e eu ainda posso colocar aqui um código promocional utilizar 670 agora na edição do vídeo surgiu esse novo link que tá saindo por R$665 é o mesmo processo que eu mostrei anteriormente aqui no vídeo tem o cupom da loja, tem o cupom que você copia e cola e sai por esse valor que você tá vendo aqui na tela agora então se você pretende comprar esse console não simplesmente vai ali e compra ele segue esses passos que eu acabei de te mostrar e tem mais, pode até ficar mais barato que isso dia 25, agora depois de amanhã se você tá assistindo esse vídeo no dia que lançou vai ter vários cupons de desconto por causa de um festival no Aliexpress então esse preço deve ficar ainda menor tudo isso que eu tô falando a gente descobre lá no meu Discord tem link pra ele aqui na descrição, lá tem milhares de retro gamers e tem uma galera que manja muito de como comprar mais barato nesse site tem gente que comprou já o RG351V por R$180, coisa assim a galera é muito rata antes de comprar usa esses cupons aí e pega um pouco mais barato aqui no canal já tem 5 vídeos sobre o RG503 se você quiser saber pré-análise dele tem esse vídeo aqui se você quiser saber uma análise do preço dele tem esse vídeo aqui tem vídeo do basamento dele de meses atrás tá tudo aqui na descrição muito obrigado por fazer parte dessa jornada meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto no instante tudos? Tchau Tchau Obrigado.